Eu sinceramente tô com o pé atrás sobre essa habilidade, beleza? Porque, cara, tem que ser muito lacre pra fechar uma área babilônica com a Nayad usando esse TP. Tem que ser assim, num nível absurdo, saber exatamente onde você vai jogar o arpão. Primeira vez que eu vou estar testando esse negócio, eu não sei como é que funciona, tá? Então, é aquilo, né? Vamos ver aí na prática como é que vai ser. Mas, não tô com muita fé, não. Eu tinha visto que dava pra usar isso daqui pra teleportar com o Survivor no balão e colocar ele no basement. Se isso for verdade, vai ser interessante. Porra! Eu começo a jogar essa buceta desse jogo, o ping 198. Vai tomar no cu. Ah, mano, vai se fuder, cara. Olha esse ping! Meu Deus do céu, jogo! Caralho, cara! Por isso que eu não gosto mais desse jogo, velho. Olha isso! Não dá pra jogar com o ping assim! Vai, Netizy! Lança mais skins, porque é a única coisa que você sabe fazer, seu lixo. Feto de puta! Pelo amor de Deus, olha isso! Eu não tenho blink agora. Eu usei essa bosta dessa habilidade. O que eu faço? Ai, eu quebro. Podia usar pra acampar, né? Mas eu joguei, tipo, na burrice mesmo, porque eu não sabia como funcionava. Sinceramente, velho, sinceramente. Essa partida vai pro canal. Obviamente eu não vou mais estar jogando até ganhar essas partidas desse jogo lixo. Porque se o ping não ajuda, se eu tivesse com o ping normal e perdesse, eu jogaria até ganhar. Mas assim não dá. Vai tomar no cu. Jogo podre do caralho. Eu tento, eu me esforço pra jogar bem, fazer uns vídeos legais aqui pra vocês, mas o jogo não deixa eu fazer isso. Passou da meia, se fode. Lixo. Eu acho que eu nem devia vir com o trump card, até porque essa habilidade já é um TP, né? Então é aquilo. E embalmer que não usa caixão. Brinquedinho da Torben aqui. Eu só não tento levar basemith. Bem que eu podia usar com o hack dela, né? Brinquedinho da Torben aqui. 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 É o embalmer esse daqui. Brinquedinho da Torben aqui. Brinquedinho da Torben aqui. Quem que compra esse acessório não tendo exorcista? Brinquedinho da Torben aqui. Que idiota Ainda vai voltar no cachorro Nossa, essa buceta Desse arpão ainda pegou Num pixel ali É paleta mesmo, foda-se Olha, eu gostei que eu consegui dar um TP Lá num negócio assim, do nada Eu só podia ter fechado Uma área melhor Né Mas de qualquer forma Já dá puta Esse ping aqui, cara, não dá Eu tô muito surtando Eu tô muito surtando Esse ping aqui Me dá ódio Cadê a buceta do meu arpão? Ah, tá ali Se essa puta Quebrar esse pallet com dash Como deveria acontecer Ia ser bem lacre Nossa, podia quebrar O problema é que Esse negócio fica no mapa Por bastante pouco tempo, né Devia ficar pelo menos uns 50 segundos Porque 30 É bem pouco Porque até você colocar Até você dar TP Isso leva tempo Entendeu? Aí é ruim Tá ligado que você morre, né Gay? Idiota Tá morto, garoto Por burrice E você morre Porque você é idiota Parece que baixou o jogo ontem Aí eu não consegui fazer Nenhum lacre Com esse arpão Dessa puta Então É aquilo, né Vou falar pra vocês Que essa habilidade aqui Na Nayad Tem que ser muito específico Pra você fechar uma área Boa assim com ela Ah, mas fecha uma área enorme Fecha Mas tem que ser muito específico Tem que ser uma especificidade Tem que ser uma especificidade Especificidade assim Tipo Absurda Obviamente o pessoal vai fazer vídeo Mostrando áreas Bafônicas Pra fechar com ela Mas sinceramente Eu Não 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 consigo Não sei Eu acho que com essa habilidade Eu vou tentar usar Presence Na Nayad Coloca uma build de Presence E é isso Peraí Deixa eu ver uma coisa Ah, ela fugiu Enfim, primeira partida Deu bom Aqui custa Essa buceta Desse pinga Agora vai pra 198 Mas quando tava na partida Tava em 200 Muito bom Muito bom mesmo Minha build de Presence Na Nayad Pra quem quiser Qualquer uma vez Perguntaram Qual que é a trait Que faz você Se recuperar de stun Mais rápido É essa daqui Do Spurrate Fight Cada vez que você é stunado No intervalo de 15 segundos O stun é reduzido Eu vou ir com o build de Presence Já que essa habilidade É um TP E é isso Não sei usá-la Mas vou tentar É que Eu acabei de jogar Uma partida Que eu perdi Passei tanta humilhação Porque eu não tinha blink Sabe o que é Você substitui o blink Por isso daqui Então Vamos lá então Ah, agora a presença enche Nossa Agora sim Usar presença é vantajoso Porque ela vai enchendo Dois stacks de presença Que é 100 Mesmo depois de você Pegar o full presence Segunda presença Full presence não A segunda presença Então Foi tudo Tá lagando Oh, diz que não Vai Diz que não tá lagando Não Tá Vou colocar Espera aí Ah, o basement Ah, vai se fuder Ah, não acredito Que nerfaram Isso Não acredito Que Ah, não Vai tomar no cu Que nerfaram Isso daqui Ah, main survivor Tem mais É que se fuder Nesse jogo mesmo Cara Pedi pra nerfar Isso aqui Pra que Habilidade podre Ninguém vai trocar Um blink Por esse espelho Meu Deus Que povo idiota Não Pedir pra nerfar Isso daqui É demais Pra mim Não aceito Eu não aceito Vou levar você Basement Nossa, mas Nossa, não Não acredito Que não dá pra Não Não, não, não Não dá pra Levar Não Apenas Main survivor Se você é Main survivor Eu espero que você Sofra muito Nesse jogo Que você perca Todas as partidas Porque olha O que fizeram Com essa O que fazia Essa trait Ser boa Não faz mais Não existe Entendeu Caralho, mano Não dá Eu não Tô aceitando Desumano Desumaníssimo Acho que ninguém Vai salvar Esse menino Isso Isso Se mata Mesmo Ai que lindo Arrasou Ah tá Eu até Fiquei assim Ué Por que Que o meu Presence Já tá Full É por Por causa Do 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 Buff Na presença Confundi Se eu já ia apertar Na habilidade Achando que eu tava Com blink Vai dar um feixe Nessa Toi Deixa eu ver Se eu consigo Fechar uma área Boa aqui Nossa O arpão Foi Nossa Pra cima Enfim Sua puta Quero testar As coisas Você não deixa Vai Dia Não se preocupe Eu vou matar Você Morreu Tá Já que a infilha Está caída Deixa eu testar Uma coisa Vamos ver O quão O quanto De ar Eu consigo Fechar com isso Aqui Eu vou jogar O babado Lá Vou jogar Isso Pra lá Vamos ver Cara Tem que saber Usar Como tudo Nesse jogo Mas pra você Ter um potencial Disso aqui Você tem que saber Usar muito bem Meu dash Não pegou Porque minha mão Tá mais molhada Do que a buceta De uma atriz Fornó É realmente Você tem que fazer Um gambito Ali Pra Nossa Essa habilidade Cara Não Eu não vou trocar Um blink Por isso Desculpa Vai ser muito situacional A não ser que eu diga Assim Ah quero usar Presence Na Nayaj Agora Aí eu uso Essa habilidade Mas Cara Sei lá Porque isso daqui Dá uma locomoção Fala bem a verdade Dá uma locomoção Obviamente Vou estar testando Essa na Nayaj Porque é a única Hunter que parece Prestar isso daqui Mas o Eu acho que Essa combinação De Presence E essa Trait aí Vai ser boa Na Nayaj Eu acho Porque A Nayaj Com Full Presence É tudo Não é verdade Morre Tá O que que você tem que fazer Você tem que jogar Ali Você não pode jogar O arpão pra lá Porque senão Não vai Não vai ter range Isso é fato Então você joga ali Tomar no cu Mas também Não dá range Aqui não Vai pra lá Eu vou voltar Inazuma Shines Eternal Porque isso São os portais De Inazuma Pra falar bem A verdade Do Genshin Falando agora Da habilidade em si Eu achei ela Muito situacional Porque Eu não acho Que vale a pena Você trocar um blink Por essa habilidade Nessa situação Da última partida Ali Que eu fui de Nayaj Com o brilho de Presence E essa habilidade Essa habilidade É basicamente Um TP Que você vai e volta Não como TP convencional Então eu acredito Que hunters Que usam TP fixo Isso pode ser bom Em mapa pequeno Ainda Ainda mais Tipo uma geisha Minha geisha Que usa TP Eu acredito Que essa habilidade No mapa pequeno Vai ser boa Porque dá pra você Atravessar o mapa Todo com isso Então você vai E volta a hora Que você quiser Entendeu Na Nayaj É meio complicado Porque mesmo Você usando o build De Presence E a build De Presence Estando bem boa Agora Que ela estaca Dois hits De Presence Mesmo depois De você pegar O primeiro Presence A build De Presence Tá excelente E com essa habilidade Fica melhor ainda Porque você já tem Um TP embutido Você já pode fazer Uma estratégia Quando for acampar Como eu Tentei fazer Fechar uma área Enorme Com essa habilidade Óbvio Você tem que saber Aonde jogar o arpão E aonde posicionar O espelho Porque senão Você vai fechar Uma área Totalmente podre Com ela Obviamente Tô citando A Nayaj Aqui E não outros hunters Até porque eu não testei Essas foram as minhas Primeiras impressões Da habilidade Então a minha opinião Com certeza Pode mudar Mais pra frente Quando eu ver Estratégias melhores Pra usar Essa perk O verdadeiro Potencial dela Quando os pro players Começarem a usar E eu ver Tipo Putz Realmente dá pra fazer Muita coisa legal Com isso Não gostei De ter nerfado O carregamento Do balão Com habilidade Até porque Men's survivor Tem mais a que se fudendo Esse jogo Já tem tudo A favor deles Tirar um blink Pra colocar Isso daqui E não poder Por basement Querida Aí é foda Né Mas enfim Essa é só A minha opinião Até o momento Até a gravação Desse vídeo Que é no dia Que lançou a habilidade Não sei Dia 12 13 Whatever 14 Sei lá Que dia que é hoje É que É muito situacional Não acho que compensa Trocar um blink Pra essa habilidade Beleza Então É isso Eu espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Tchau tchau Tchau